Olá! Antes de fazermos a nossa receita, nós vamos mostrar para vocês alguns presentes que nós recebemos de empresas parceiras com o nosso canal. Nós vamos mostrar esse lindo filtro aqui, olha, para refresco, que nós recebemos da Tang. E veio acompanhado de um bilhete falando assim, Olá, Jane, tudo bem? Você sabia que o refresco sabor uva é um dos favoritos dos brasileiros? Pensando nisso, Tang desenvolveu dois novos sabores para complementar a sua linha e agradar ainda mais os consumidores brasileiros. A novidade são uva intensa e uva verdinha. Olha aqui, gente, os dois sabores, olha. Nós usamos muito esse suco em nossas receitas. Ele é muito bom mesmo. Isso aqui é o lançamento. E aqui, nós colocamos o suco aqui dentro. Olha aqui, gente, uma torneirinha aqui. Muito legal, né? Aqui, gente, coloca o suco aqui por cima, olha. Nós ainda não fizemos o suco porque recebemos agora. Mas nós temos muitas receitas em nosso canal com esse suco. Ele é muito bom mesmo. É uma empresa confiável. Nós anunciamos em nosso canal produtos que realmente eu confio e uso. Gente, o outro presente que nós recebemos é da Quero. Olha que lindo, olha. Uma luva, gente, olha aqui. Há muito tempo que eu falo que vou comprar uma luva dessa e acabo pegando pano de prato mesmo, quando eu vou tirar alguma coisa do forno. Muito legal, né, gente? Olha. E vem vários produtos também na caixa, olha. Seleta de legumes, maionese, milho verde, o molho de tomate para pizza, molho de tomate tradicional, molho de alho, molho de pimenta. São ótimos produtos, gente, que eu sempre falo com vocês. Quando eu anuncio aqui no nosso canal, são produtos que realmente eu confio, uso e são coisas boas, produtos bons. Breve nós vamos fazer receitas com esses produtos maravilhosos que nós ganhamos da Quero. Obrigada a empresa Quero e a empresa Tang pelos produtos enviados. Agora vamos falar sobre a receita de hoje. Nós recebemos várias solicitações para fazermos uma receita de um bolo ou de uma torta que usasse nem liquidificador e nem batedeira. Aí nós vamos fazer uma torta de atum. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são dois copos e meio de farinha de trigo, três ovos inteiros, um copo de leite, meio copo de óleo, uma colher de soco de fermenta em pó para bolo, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino em pó. Esses são os ingredientes da massa. Para o recheio nós vamos usar salsinha à vontade, uma colher de café de tempero caseiro, azeitonas à vontade, pimentão à vontade, um tomate grande picado sem sementes, uma cebola média picada, uma lata de atum, e uma colher de sopa de azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Em uma tigela nós vamos colocar pimentão, se você quiser pode colocar só o pimentão verde, azeitonas, o tomate, a cebola, agora vamos dar uma leve misturada. Esses ingredientes do recheio, alguns são opcionais. Vamos colocar a salsinha, o tempero caseiro, nós vamos colocar atum, mas se você quiser pode colocar frango, carne moída, mas fica muito gostoso fazer com atum. Se você quiser pode acrescentar aqui nesse recheio, orégano, pimenta do reino em pó, o condimento de sua preferência. Vamos colocar uma colher de azeite, misturamos, Agora nós vamos reservar esse recheio. Vamos fazer a massa. Em uma outra tigela, nós colocamos os ovos, nós batemos assim ligeiramente, para desmanchá-los. Agora nós vamos peneirar a farinha de trigo. São dois copos e meio, tá gente? Agora nós colocamos o leite, colocamos o óleo, agora vamos colocar o sal e a pimenta do reino. Agora nós vamos ficar mexendo aqui, até ficar uma mistura homogênea. Aí gente, como é que fica a massa, olha. Nessa consistência. Antes de colocar o fermento na massa, nós vamos untar uma forma, com manteiga ou margarina. E polvilhamos com a farinha de trigo. Fica assim, gente, olha. Agora nós colocamos o fermento na massa, e misturamos lentamente. Nós colocamos o fermento por último, que a partir do momento que nós colocamos na massa, ele já começa a agir. Então se você demorar muito para untar a forma, o fermento já vai agindo na massa. Agora nós despejamos a massa na forma. Olha que massa bonita, gente! Agora nós vamos colocar o recheio, por cima da massa, e afundamos com a colher. É muito importante afundarmos bem com a colher, para o recheio chegar ao fundo da forma, para espalhar bem. Agora nós vamos levar ao forno, pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 50 minutos. Depois desse tempo, nós espetamos o palito, se sair limpo, é que já está bom. Já se passaram 50 minutos, que a nossa receita está no forno. Nós sabemos que está bom, que nós espetamos o palito assim, e ele saiu limpo. Eu estou acostumada a fazer essa receita também, e no meu forno, 50 minutos. Essas variações de tempo, varia muito do forno do seu fogão. Agora nós passamos a espátula assim, para facilitar a desenformar. Agora nós vamos desenformá-lo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente! Nós fizemos de atum. Fica muito saborosa. Mas se você quiser, pode fazer de frango, de carne moída, de camarão, de bacalhau, do recheio que você preferir. Agora nós vamos parti-la, para vocês verem como ficou. Ficou bem esparramado o recheio. Cheirinho bom, gente! Ficou bem macia. A massa fica bem cozida, olha! Uma dica que eu dou para vocês, é quando vocês forem colocar o atum, vocês tiram um pouco o líquido, que vem na lata. Você pode fazer para o lanche da tarde, no almoço também, como acompanhamento, numa reunião de amigos, para festinha na escola, no trabalho. Muito gostosa essa receita! Que receita deliciosa, né gente? E bom que você pode variar o recheio, mas essa receita de atum, gente, fica uma delícia! Nós solicitamos a vocês, que se inscreva no nosso canal, e não esqueça de clicar no sininho, para receber as notificações, e nossas receitas postadas. Lembrando que nós postamos receita, segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho